Eu me chamo Jaqueline Siebert, sou arquiteta e hoje vamos conversar sobre Cobogó. Primeiro, vamos fazer um momento história. O Cobogó é aquele elemento vazado que permite que passe a ventilação e a luminosidade. E ele é uma invenção brasileira. Ele surgiu lá em Recife no início do século XX. E ele é a invenção de três engenheiros. E o nome dele é um pedacinho do sobrenome de cada um. Era um engenheiro português chamado Amadeu Oliveira Coimbra. Dele vem o Co. O segundo é um engenheiro alemão chamado Ernest August Buchmann. Dele vem o Bo. E o terceiro é o brasileiro, Antônio de Gós. Dele vem o Gó. Então, eles tiveram essa ideia baseando naqueles muxarabes, que são aquelas divisórias em madeira muito comum na arquitetura árabe. Eles deram uma abrasileirada e fizeram uma versão mais barata, que inicialmente foi feita com cerâmica e cimento. Eles precisavam ter algum elemento que os ajudasse a refrescar as casas no Nordeste. E esta foi a medida mais econômica e eficaz que eles acharam. Porque, como ele ventila, ele aproveitava aquela brisa do mar para que entrasse o ar mais geladinho dentro da edificação. Depois, na época da arquitetura do Lúcio Costa, ele difundiu o uso do cobogó na arquitetura modernista. O uso do cobogó, ele traz uma privacidade, porque você tem um elemento que está dividindo, mas ele não separa totalmente. Ele dá aquela permeabilidade visual. Originalmente, eles eram feitos de argila e cimento. Mas, hoje, eles são feitos de vários materiais. Especialmente, agora, os mais conhecidos, que a gente vê nessas decorações, que são esses de cerâmica esmaltada, que podem ter diversas cores. Inclusive, hoje, o nosso cenário está com alguns cobogós. Ó, que nem aqui. Eu estou com esse, que ele tem um desenho um pouquinho mais quadradinho, tem uma cor bem neutra, mas a gente vê aqueles, até com aquelas corzinhas, bem pastelzinhas. E aquelas cores mais fortes. Tem uns que eu já vi que eles são com as cores mais foscas. Até uns meio furtacor, que nem esse da minha blusa. Esse aqui, ele é um cobogó um pouco diferente. Ele tem uma proposta de ter esse vidro. Ele tem o visual do cobogó, mas é para aqueles casos das pessoas que querem ter o cobogó, mas não querem abrir mão da privacidade acústica e visual. As vantagens do uso do cobogó, é que ele, por si só, já é um elemento decorativo. E ele permite a ventilação natural. E ele fornece uma sombra rendada, e faz com que a luz entre de uma forma meio permeável, assim, bem sutil. E divide os ambientes sem isolar totalmente. A desvantagem, como quando eu mostrei aquele cobogó que tinha o vidro, é que se você quer ter uma certa privacidade, ele não tem. O preço, né? Esse esmaltadinho, ele é um pouquinho caro, e ele também não tem na pronta entrega. Então, se você tem pressa, e se você vai usar, você tem que encomendar antes. Mas, como ele é um material muito versátil, pode ser feito de vários materiais, então ele atende todos os bolsos. Resta saber a proposta do seu projeto. E a colocação dele, ele é bem simples. No caso desse que é esmaltado, você pode colocar com massa a C3 normal. Você coloca a primeira fiada, a linha, coloca os espaçadores, e é legal colocar umas barras de ferro pra dar uma estruturada. E aí, aguarda 24 horas pra dar uma cura, e daí, depois dessas 24 horas, você vem fechando os buraquinhos com a mesma massa que você assentou eles. Esse aqui também é uma novidade, porque a maioria dos cobogós que você encontra nas lojas, ele tem essa lateralzinha aqui, acabada dessa forma. E quando você faz uma parede, você tem que pensar em algum elemento pra você tampar aqui. Em alguns casos, passa uma massinha, ou coloca um acabamento em pedra. Esse aqui já vem com esse acabamento em um dos lados e deixa bem mais leve a tua composição. E cada modelinho pode ter um tipo de desenho, um tipo de vazado e cor. Em alguns casos, você pode encomendar da fábrica do jeito que você quiser. Basta adequar ao seu projeto. Em geral, esses cobogós, que são esses esmaltados, quando a gente propõe, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas isso é caro. Ele é caro, porque ele é um produto totalmente artesanal, e ele demora pra ser feito. Porque depende lá do fabricante encher forma por forma, aí tem o tempo de cura, depois tem o disforme, que é manual, depois fazem uma seleção das peças, ela vai pro forno, pinta, depois vai pro forno de novo, aí que ela tá pronta pra você. Leva quase uma semana pra fazer um cobogó. O cobogó fica ótimo, inclusive, em banheiros. Eu fiz um vídeo sobre nichos de banheiro, e o link tá na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá, e depois me conta o que você achou. Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha. E não esquece de deixar o seu comentário, e de me seguir nas minhas redes sociais. O vídeo de hoje fica por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.